Minutia Banda Show 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 Falando de amor Minutia Banda Show 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 Música É como um raio de sol que reflete em mim É como uma folha nova que nasceu no jardim Por uma longa estrada eu te procurei Eu não te deixo por nada Valeu a pena te esperar E tudo o que eu passei Eu já não quero nem lembrar E como um raio de sol Você brilhou pra mim E como um dia depois Não há noite sem fim É como um raio de sol E tu me iluminou Você me deu calor Me ensinou Amar assim Amar assim É como viajar No foguete pro céu É como ver a lua Numa bola de papel Pobre de quem não sabe Que amar é tão bom Eu não te deixo por nada Valeu a pena Te esperar E tudo o que eu passei Eu já não quero nem lembrar E como um raio de sol E como um raio de sol Você brilhou pra mim E como um dia depois De uma noite sem fim É como um raio de sol E tu me iluminou Você me deu calor Me ensinou Quero tudo com você E pra encarar o que vier É como um raio de sol Você brilhou pra mim E como um dia depois De uma noite sem fim É como um raio de sol E tu me iluminou Você me deu calor Me ensinou Amar assim 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 Milutia Banda Show Ao vivo Eu sei que não Nossa história De amor De amor Eu sei Eu sei Não acabou Eu sei Foi sem querer Magoei você Mas quem chorou Mas quem chorou Foi eu Por não escutar O meu coração Eu não podia imaginar Eu não podia imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo Fiquei com medo E fugir Mas hoje eu sei Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara Minha cara metade É você É você Mas quem chorou Eu sei Eu não podia Eu não podia imaginar Não podia imaginar Minha cara metade Minha cara metade É você É você E o meu amor Ultrapassou o limite Briguei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha cara metade Minha mala gême Minha mala gême É você Minha mala gême É você Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade É você Meu amor Ultrapassou os limites Briguei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha alma de mim é você Sim, ó Melodia quando achou ao vivo Chama que vem se serve Eu queria te contar aquela coisa Fiquei te falar aquela noite Garguejo e não consegui terminar A horagem foi embora Não consegui te falar Eu queria tanto ser teu namorado E que não tem nada engraçado Só desabafei, não precisa aceitar Mostrar nossa amizade Um dia melhorar Não vou te falar nada Você vai ter que adivinhar Estou esperando você Descentrar o meu olhar Quando der um sorriso Você pode me beijar Mas só você e se prometerem Me jurar Não me deixa por nada Nesse mundo Com pressa ainda Sinto lá no fundo Medo de me entregar E me deixar abandonado Todos foram assim Porque homem não vale nada Então deixo de provar Se diferente Prometo ser sorrido Daqui pra frente Esse sorriso Vai ser a melhor escolha Da sua vida Vai chorar de emoção E o sorriso vai Virar Rotina Vai Vai virar Rotina Melodia Eu vou te falar nada Você vai ter que adivinhar Estou esperando você Descentrar o meu olhar Quando der um sorriso Você pode me beijar Mas só você e se prometerem Me jurar Não me deixa por nada Nesse mundo Com pressa ainda Sinto lá no fundo Medo de me entregar E me deixar abandonado Todos foram assim Porque homem não vale nada Então deixe eu te provar Se é diferente Prometo ser sorrido Daqui pra frente Esse sorriso Vai ser a melhor escolha Da sua vida Você vai chorar de emoção E o sorriso vai Virar Rotina Vai Virar Rotina 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 Desitorial Alô, irmão, cada quatro Segura, bebê Essa é o sucesso Melodinha, quando achou Falando de amor Alta madrugada Eu contando estrela Ela deve estar dormindo E eu pensando nela Volto pro meu quarto Converso com o espelho Choro de saudade Debaixo do chuveiro Eu tenho solidão pra vender Eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém que não liga pra mim Que não aprendeu a me amar Eu tenho solidão pra vender Eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém que não liga pra mim Que não aprendeu a me amar Coração Você entrou no barco furado Ela tira o corpo de lado E deixa a gente na mão Coração Você bateu em porta errada Procura uma nova estrada Sai dessa Coração Chama, bebê Chama, bebê Eu tenho solidão pra vender Eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém que não liga pra mim Que não aprendeu a me amar Eu tenho solidão pra vender Eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém que não liga pra mim Que não aprendeu a me amar Coração Você entrou no barco furado Ela tira o corpo de lado E deixa a gente na mão Coração Você bateu em porta errada Procura uma nova estrada Sai dessa Coração Coração Você entra no barco furado Ela tira o corpo de lado E deixa a gente na mão Coração Você bateu em porta errada Procura uma nova estrada Sai dessa Coração 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 Amor Coração 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 É toque, pensa, é gosto, é cheiro O nosso amor Olha o sucesso aí gente Estilo Venha comigo, eu quero ser seu alvo E ser a caça de caçar Guardar na pele essa vontade Quando eu te ver e te ensaciar Eu sei toque, voou, voltou pra mim Romântica Não sei viver sem ti Não quero mais A pena que me sinta Não tem pecado, não tem tradução E o som batendo no seu coração E com você não tem segredo Sempre espera a nova estação É toque, pensa, é gosto, é cheiro O nosso amor Não tem pecado, não tem tradução E o som batendo no seu coração E com você não tem segredo Sempre espera a nova estação É toque, pensa, é gosto, é cheiro O nosso amor Não tem pecado, não tem tradução E o som batendo no seu coração E com você não tem segredo E com você não tem segredo Sempre espera a nova estação É toque, pensa, é gosto, é cheiro O nosso amor Não tem pecado, não tem tradução E o som batendo no seu coração E com você não tem segredo Sempre espera a nova estação É toque, pensa, é gosto, é cheiro O nosso amor É toque, pensa, é cheiro É toque, pensa, é cheiro É toque, pensa, é cheiro É toque, pensa, é cheiro